Alô torcedores, a sua seleção da 31ª rodada ficou assim, no gol pegando tudo pelo vozão Diogo Silva, na direita Samuel Xavier também do Ceará, a zaga é impenetrável formada por Pablo Mari e Luiz Otávio, na esquerda René do Rubro Negro, a volância vem com Allan do Flusão e José Wellinson do Galo, no meio muita habilidade com o Thiago Galhardo do Ceará e Everton Cebolinha do Imortal, no ataque quem decidiu, Lincoln do Mengão é o nosso cara da rodada e Bozzelli do Timão que guardou 2 gols, o técnico, ele mais uma vez, o Mister Jorge Jesus, e aí curtiu? A seleção do torcedor, quem escala é você pelo Twitter, entre lá e participe! Brasileirão, o campeonato do brasileiro!